Quando ele falava com a gente, parecia que ele já sabia o resultado, ele falava com uma certeza, nós vamos ganhar, acreditem, nós vamos ganhar, e aí aquela imagem assim que ele vem e me pega no meu rosto assim, cara, me dá uma chacoalhada assim tão grande assim, pô, eu tenho que fazer uma coisa mesmo, né cara, porque depois dessa acordada aqui, eu tô pronto. E aí